Naquele ritmo, chapa quente, tô fechadão com o GR6, moleque chapa quente, vem revolucionando também aí, apoiando também o nosso funk de São Paulo aí em geral, esse é o ritmo, tamo fechadão, aqui em Osasco tá o fluxo neguinho, naquele ritmo. Ela no gazate, alucinante, com o nego blue, nego blue, Mercedes importada, nota de 100 da mesma cor, como seus olhos azul, eita dama de vermelho. Fechadão com o GR6, aqui em Osasco tá o fluxo neguinho, vem. E aí DJ Nodo, tamo junto, e aí DJ Lênito, e aí Timaya, esse é o ritmo, e eu tô fechadão com Osasco neguinho, vai citar o fluxo, joga a mão pra cima e vem com nós neguinho, esse é o ritmo, e aí, eu tô fechadão com osasco neguinho, vai citar o fluxo, joga a mão pra cima e vem com nós neguinho, é o fluxo, 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 vai citar o fluxo, é o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, é o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, é o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, vai citar o fluxo, é o fluxo, é o fluxo, é o fluxo, Mas se não soube, não conclui, eu só acho que Na garada do Camaro Hornet, rodou de olho, é mano e Juliet A bagunça do que? É que hoje, mandou a mensagem lá do seu ID Que já acabou de agarrir pro rolê, que o estudo tá enlouquecer Que não leva em coro, tá de lado e atrás da linha que me paga o raparinho Então joga a onda pro ar, pode chamar É o plus, é o plus, é o plus, a balada já tá garantida Ela vive com uma das pedidas, é o plus, é o plus Mas tá bonito e gravadiga, as garrafas já estão garantidas É o plus, é o plus, combate a galera que humou Na carreira e na dança do som, é o plus, é o plus Mas se deixou do Nego Blue, vem aqui hoje Primeiramente uma boa noite pra geral que está presente aí Pra todos os malequeiros que estão presentes no baile aí Pra todas as bandidas solteiras do baile Eu quero saber se as poderosas estão presentes aqui hoje Eu quero saber se as poderosas estão presentes Já que as poderosas estão presentes, vamos começar do jeito certo Esse é o bravo hein moleque Quando ela chega para o país De vestidinho da red light Ela é tipo um bodycat Diz da mão que ela sobe, ela desce Poderosa, maravilhosa Quando passa incomoda E do exoamento, brindar a sua velha Essa mina é sapatete, é Brasil e perigete É do Senado, roga a Senado, nunca quero ver a Senado Sem digá-lo, tem senha, pode chamar aquele velho Tá cantando tudo, tá no giro que é de um Ela porta, ela fordada, só gosta de andar na moda No curso é o plus, é o plus, é o plus, é o plus É o plus, é o plus, é o plus, é o plus No camu Para trás No camu está presente Então preste atenção Se tiver camu presente, abre a boca e não grita aí Música nada 2012 Então, 2013 moleque Tô atrasado, porra Tá maluco? Tá maluco é 2013? Essa aqui é braba, hein, neguinho? Essa aqui é braba? Tá gravando aí? Tá gravando? Essa é muita treta Naquele ritmo Essa é dama de vermelho Me amaguei nesse tempo Passa o endereço do teu Facebook Quer me chamar a atenção? O teu corpo é salar a atenção Te convido pra nessa bebe do meu Ela é dama de conferência Decor de vermelho É da suíte Ela é dama de elite Mulher de postura da sociedade Mas fica à vontade No funk de luxo Ela é celebridade Na boate ela que tá causando Olha o jeito que a mina desce Toda estilosa De eco-nate De black blue Ela é dama de holocausto Cuida de ouro A noite é morte E na balada ela é sempre elegante Essa mina tão impressionante A todo instante Ela sabe o que faz Antes de sair de casa Ela bate no peito Fala que é a mãe das mais Tá na perna dos mais mais Ela não vai dançar A mencidade Com o negro blue Nego humor Mencidade de portada A noite é de tem Na mesma cor Como seus olhos azuis Ela é do raçante Alucinante Com o negro blue Nego blue Mencidade de portada A noite é de tem Na mesma cor Como seus olhos Eita dama de vermelho Naquele ritmo Já que as mina do kit Estão todas presentes No baile Como um dia E do certo Naquele ritmo Tá ligado Essas é as mina que Estão fradas Mas parece muito Eu sou muito O que é O que é O que é Essa mulher que Elas ど kaikão Se liga a sua menina que gosta de minha boca Mas todo o cheiro final de semana é pesada Bota o pulante, chego o pé Que nem o estado de mulher Sério, médio, cac, cac Bosta na lua e fechão Vermelho, pôr, virão, batom Chama-se aqui Que é o vale, vai ser Cruza-meão É se gravar, sério, é suave Só tem a dede de brincada e vagabundo Joga o chave, joga o campeão, vai É sacado, eu tive primeiro E pra completar, ela me chama É pro meu chocura, quero mole também É coragem, vamos lá Deixa ela passar Tá ligado? Deixa ela passar Deixa ela dançar Camarotinha tá reservado, esquerda e burra Deixa ela passar Deixa ela dançar Ela doitou da chiqueleca de tira no bumbum Deixa ela passar Deixa ela dançar Ela deixa os moleque malucos Ela deixa os moleque malucos Se tira solteira Abre a boca e dá um grito aí, moleque Essa música aqui É pra aqueles caras que não gostam de ver o bonde na condição Essa daqui é pra aqueles caras quando nós tá com as bandidas no jet Tão de recalque com o bonde Aí é o seguinte, maloqueiro Liga o som no último volume E deixa os recalcados falar Fazer o que se o nosso bonde é ruim de aturar, moleque? Tá ligado? Fazer o que se o nosso bonde é bom? Fazer o que se nós somos perigos? Nossa, acho que o porra Vai, justiça e liberdade Fazer o que se o nosso bonde é bom? Fazer o que se o nosso bonde é bom? Fazer o que se nós somos perigos? Vai, justiça e liberdade Um salve pra família A bola come O chicote estrada Na lei da favela se trair Mas esse é o fundamento Assim que eu aprendi E se falar demais Mas nós é guiado o bagulho Nós não tá de brincadeira Nós somos mil truta Dinheiro Mas é rico de humildade Proceder em liberdade Sempre é trata a condição Mas é poupinho um pat-pack Tem um só maior que a cara X-Nope calarindo Mas tem um gol de atentar Maldito verme safado Pessoal que passou batido, né? Mas o ditado é bem antigo A grande idade de criança Que se faz a que se paga Tu clara o que tu planta Não adianta se jogar A luta e quem sai fora Se o crime não te cobrar Mas nós não temos a morra Fazer o que? País, justiça e liberdade O salve pra vocês que não pode Fazer o que? Fazer o que? País, justiça e liberdade Um salve pra família Um salve pra família O bom dia da Tonicão Venha, pode chamar Que ela vem Que quer vitivar De oi, né? De oi, né? Venha, veja em Carlos também Lega o mar de vermelho Aqui hoje Chegou o final de semana Tem que andar chique e bacana Tô pesadão de na costa Vamos Fazendo o seu copo a cabana Não se preocupa com a plana Porque o que que sabe na noite vai ser? Ser Morindo sem elegante Morindo pra sentir amante Dois de navi no rasante E Fazer piada é amante A brincaraz do outro é constante A piada é forte no peito E O que deve se adiantar Quando a blanca diz É A novinha Terá minha vida Venha Pode chamar Que ela vem De capitiva De oi, né? De oi Venha E de Carlos também Aqui hoje Liberdade Saudades mil Dos parceiros que não se encontram mais Estão lá na ilha, morô? E é o seguinte Só quem sabe Solta a voz E canta com a gente Assim, neguinho Aqui mais que quem já passou No sofrimento Coração bate Acelerado Com saudade Caminha, minha Toda sorte E a respeito Caminha E os amigos De verdade Era muito Com saudade Não tinha visita Graças a Deus Os companheiros Vão da ilha Tempo chegar E nunca esqueceram de mim Nem com certeza Eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade Continuava A defesão Vão vir na manhã Na madrugada E lá no rádio Andava só E os companheiros Hoje diziam Começa que é melhor Hoje é melhor Hoje fazendo uma letra No sofrimento E eu sei Bem lá no céu No mesmo dia Hoje tinha A traca do chatex Você seguiu essa vida Porque tu quis Eu e sua mãe Que te amo E pelos médicos Se encontrarem Mas essa vida Tá impeliz Vem cá na viva 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 Nós desce pra pisar pra fazer o assalto, mas tá fechado no topo Mas eu tô de rolés, é cê tá bolado, percume importado Mas só é ouro e poder O canto que se conquistamos, nós não tem cidade de pé Nós pagamos, o canto que morre em pé Mas é écula, gosta, é peça, não é o clê Mas é só que não é o time, quem tá de fora até pensa, né? É mole primeiro Nós pronto a humildade pra colher poder A recompensa pelo amor, nós só somos fora da lei Pois a lei quem faz é nós Nós é o cedo pelo cedo Não aceita coragem Mas não é qualquer o que chega Fica elaborado inteiro Em consideração inteira Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o copo É mole primeiro Mas quantos amigos eu vi Que morais com Deus do céu 100% É mole primeiro Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Como a do PDC É o meu filho É, é o meu filho É, é o meu irmão 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 Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu vou mandar É o meu irmão 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 Esse é o ritmo chapaquente Então prestem atenção Mas já que é Osasco Já que tá o curso Na humildade levanta a mão aí Vem com a gente Esse é o ritmo, é mulher É o meu irmão Dereza Não dá, não dá Altos Osasco Mais correla Málidas Mas já queira Se adultos É o É o meu irmão E ele É o meu irmão Mais pra vocês Vem com a gente pra É o meu irmão É o meu irmão Esse é o ritmo e vamo de música nova, naquele ritmo da tempo ainda, manda uma música nova, essa é brava e chapa quente, hein? Aumenta o som, aumenta o som, tô tirando onda de capítulo e marrom, e nas bandidas nós dá banho de santão, aumenta o som, aumenta o som, eu tô tirando onda de capítulo e marrom, e nas bandidas nós dá banho de santão, aumenta o som, Eu canto de coração, na pura humildade, no puro respeito, de verdade quem gostou, bate na palma da mão, neguinho. O Senhor é meu pastor, obrigado pelo nome de todos os Osasco, GR6 é nós.